O problema, o problema é agora, o problema é agora, é agora. Agora tá pior que antes, se for pra defender o movimento feminista, é pior que você tá. Agora que tá complicado o negócio. Agora que são elas. Não, agora tá péssimo, né? Então, eu não sou especialista em geopolítica, não poderia falar aqui sobre a guerra da Ucrânia com detalhes, mas tem um aspecto que acho interessante a gente mencionar. O ministro da defesa lá estabeleceu, parece que 35 profissões onde as mulheres que estão nessa profissão, elas servem ao exército. O FEMEN, que é o movimento feminista de lá, que aliás treinou a Sarah Winter, né, que a gente conhece, o FEMEN entrou com uma petição pra revogar a obrigatoriedade da mulher servir ao exército. Então, qual é a relação que isso tem com o feminismo hoje? Você me disse, os homens sempre mandaram. Sim, os homens sempre fizeram a guerra, eles abriram as estradas, eles construíram as casas, eles fizeram os dics, eles fizeram tudo. Quem constrói, quem tem a responsabilidade, dita as regras. É o efeito colateral. Bom, as mulheres não iam pra guerra, elas não conquistaram o direito de votar em 1776, por exemplo, na Revolução Americana. Não tinha mulher na guerra, as mulheres serviam de outra forma ao país, e elas servem, continuam servindo ao país de outras formas. Mas veja, o direito ao voto tava atrelado a essa questão. Se você é cidadão pleno, você tem deveres plenos com a pátria. Eu voto num presidente lá, mas aí ele vai pra guerra, eu não tenho nada a ver com isso. Quem vai pra guerra é só vocês aqui. Bom, o envolvimento é pleno ou não? Então, quando eu falo sobre direitos iguais, nesse caso da Ucrânia, não tô dizendo que tem que remover o direito ao voto. Só que tem que ser dito e as feministas não dizem. As mulheres têm muitos privilégios hoje, e já tiveram ao longo da história, muitos privilégios pela sua condição. Inclusive, quando se diz, a mulher é mais fraca, a mulher é inferior, por causa dessa suposta inferioridade ontológica que não existe, porque indignidade sobre os iguais, com base nisso a mulher ganhou vários privilégios sociais. Por exemplo, um deles é não ter que ir pra guerra. E está atrelado, por exemplo, à maternidade. Não, mas...